Fala pessoal, hoje eu estou aqui do Aeroporto Internacional de Viracopos, em Crepinas e daqui a pouco eu vou embarcar para Ponta Grossa, que é uma das principais cidades do Paraná. Aqui do Aeroporto de Viracopos saem principalmente voos da Azul, aqui é o principal hub da Azul no Brasil e daqui saem, além de voos nacionais, alguns voos regionais, como esse para Ponta Grossa e para algumas cidades menores, como Guaracuava, cidades do interior de São Paulo e etc. Aqui nesse painel a gente consegue ter uma noção da quantidade de voos da Azul que tem aqui. Basicamente a Azul domina aqui o aeroporto de Viracopos. O voo de hoje vai ser em um ATR, eu vou lá embarcar e daqui a pouco eu mostro o avião para vocês. Bora lá? A Azul realmente usa Viracopos como hub, praticamente você só vê comunicação visual da Azul por aqui e o aeroporto realmente é bem bonito. Usa bastante iluminação do sol, iluminação natural e ele também tem uma aparência de modernidade bem interessante. Passando aqui do raio-x, tem uma praça de alimentação, o aeroporto é bem grande, por isso é importante você checar para onde você vai para ter uma ideia do tempo que você vai demorar. Estou pegando esse voo aqui para Ponta Grossa, que vai sair do portão B-24. Então basicamente eu vou para cá, eu acredito. Isso. Antes eu vou dar uma passada na praça de alimentação para começar e daqui a pouco eu já vou para o portão de embarque. A praça de alimentação aqui de Viracopos tem várias opções. É bem ampla e fica no caminho para os portões de embarque. Então é difícil de resistir se você estiver pegando um voo mais ou menos na hora do almoço, como eu vou fazer agora. Até a área de embarque remota aqui é mais organizada. É o meu voo. Está no portão bem no começo aqui. Já está chegando a hora. Nesses voos regionais, você acaba tendo que pegar um ônibus. Agora a gente vai pegar um ônibus ali até o ATR, que vai me levar para Ponta Grossa. Olá, padre. Bem legal essa aeronave, né, pessoal? Eu vou pegar o assento 2D, que está lá na frente. E dele dá para ver a hélice. Quem preferir uma visão mais aberta, precisa pegar os assentos ao clima. No ATR a entrada é por trás, então eu preciso passar por todos os assentos até chegar no 2D, que é lá na frente. Então, gente. Vamos lá. 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 A parte de fora.